Na entrada, medição de temperatura. Bem ao lado, a pia para a higienização das mãos. Álcool em gel está por toda parte e até dispensers foram instalados ao longo dos corredores. Nas salas, apenas um terço das carteiras está disponível e com distância de um metro e meio entre elas. E claro, continua indispensável o uso de máscara. São adaptações simples, mas importantes para garantir a segurança de alunos, professores e servidores da rede pública na volta às aulas em agosto. A princípio, as aulas híbridas continuam e a ocupação deve seguir o limite de 30% da capacidade. Volta primeiro quem não teve acesso às aulas remotas porque não tinha conectividade. Volta por segundo o aluno que está apresentando um grau de dificuldade altíssimo na avaliação externa que nós fizemos. O CEDUC já fez duas avaliações externas em 2021. Então eu já sei hoje por colégio, por turma e qual é a série que a criança tem mais dificuldades. A secretária estadual de educação também pede aos pais que visitem a escola para receber uniforme, material escolar e orientações. Cada diretor de colégio está organizando por turma, totalmente cumprindo o protocolo de biossegurança e escalonado, a vinda desse pai para receber os materiais do filho, para receber o uniforme, para receber orientação, para conhecer o protocolo de biossegurança e até para dizer para o pai, olha, eu preciso que teu filho venha três vezes por semana, eu preciso que ele venha todos os dias. A escola vai informar para o pai em que situação o filho dele se encontra. A escola, fundada há 33 anos, tem mais de 1.100 alunos matriculados, mas que desde março do ano passado só assistem aulas online. São estudantes do sétimo ano e ensino médio que já não vem a hora de voltar aqui para as salas de aula. A Juliana é a diretora. Juliana, já está tudo pronto. A gente deu uma volta na escola. Foram pequenas adaptações para trazer segurança aos alunos? Sim, está tudo pronto. Foram pequenas adaptações para poder receber os alunos com segurança, a partir do segundo semestre de 2021. Estamos também ansiosos para a chegada desses alunos aqui. Claro que não pode ser com total de alunos. Estamos aí estudando qual o quantitativo que nós vamos trazer, e quais são os critérios que nós vamos trazer esses alunos aqui. E acreditamos que teremos sucesso, sim, porque a escola está precisando de estar com eles aqui. Estamos com saudades, tanto eles de nós como nós deles, né? Estamos com muita saudade desses alunos. A Rosângela é ex-aluna da escola e hoje é a filha dela de 17 anos quem estuda aqui. A mãe conta que o aprendizado em casa não flui tão bem quanto nas aulas presenciais. E está animada com a retomada do ensino na sala de aula. A vontade de voltar para a escola, rever os professores, rever os colegas, é o que está pegando agora. A filha da Andréia tem 12 anos e também está ansiosa por voltar a encontrar os amigos e os professores. Ela perde muito e sente muita falta também do convívio com os amigos, com os professores, né? A rotina dela de volta.